Salão, dia em dia, assim, um mar e um cadeirão Minha moada, minha moada, meu cantor, fiz pra moçar no salão Não cante a aleminha, a vida é na proverão Minha moada, meu cantor, fiz pra moçar no salão Não cante a aleminha, a vida é na proverão Minha moada, meu cantor, fiz pra moçar no salão